Vende-se uma moto! Motivo... Mamãe não dorme de noite... Ai vim, meu filho! Que tá mal alterado... Vamos embora, solarana! Agora negada, eu não sei se eu li, negada! Cabe aqui, tem moto, minha mãe filha, parece que tomou assim umas duas cachaça daquela... Já ouvi isso! Louqueira aí, mamãe de ressaca! Sou muito mais de cabeça, né? Quem é isso? Não, um cachaça de cabeça! Alô! Alô! É Bia! Ô Bia, eu tô ligando aqui só pra saber, é João ou é o que é teu, hein? Esposo! Não, não, sério, João da saúde, que eu tô dizendo, é o que é seu? Marido! Ah, é marido seu, né? Uhum! Oi Bia, é porque eu liguei outro dia aí, pra saber aí, é atender uma menina... Aí eu tava querendo saber... Passa aqui pra menina, chega, não entendo a fala desse cara... Aí mandando a minha fala... Alô! Alô, Maria? É! Tem um cabão bem grandão, é Lorival, é o que de João? É filho! Ei, falando nisso, Genira, a filha dele é o que é tua? Prima! E a Tervaldo é o que dela? É o esposo dela! Pronto, agora o que eu queria é falar com Bia, que eu tenho um recado pra dar urgente aí pra seu João da saúde! Ah! Toma! Ela conhece? Não! Diz Cristão! Bia, tem como eu dizer um negócio a você, você dá um recado a João? Digo! Ah pois Bia, quando o João chegar, diga que eu lhe dei... Aí diga assim, pergunte aí pra sua sobrinha Maria, sua filha Genira, Lorival, todo mundo aí... Diga que eu mandei perguntar como é que você junto com eles fizeram um povo tão feio, viu? Me doei no c... Ei Bia! Bia! Alô? Alô Maria? Sim, diga o que que é? Não, porque eu liguei pra Bia, pra perguntar a ela como é que ela é mais João da Saúde, tinha conseguido fazer um povo tão feio, não? Homem! Ó, eu quero é que você vá pro inferno, viu? Porque você tá ligando aqui e você tá chateando! Ei Maria, tu também é feio demais, não? Homem, eu quero é que você vá tomar naquele campinho, viu? Ei, cês puxaram aqui, hein Maria, pra ser feio desse jeito? Sua mãe, seu fela da p... Ô, povo feio das ureones, né? Olha aqui ó, seu travesti, seu trombadinha! Ô, povo feio! Vai dar o r... nas esquinas, seu cachorro, viu? Porro feio das canelas finas... Cabacorro! Ei, toma um solzinho, cês tão muito amalero! Seu viado! Tenha vergonha, como é que você fica ligando pra casa de gente que tem... Tem capacidade, seu cabacévergonha! Com a sua capacidade de ser feio? Vai tomar no seu c... Seu viado, seu travesti, você tá nas esquinas, é? É, tem uma vez eu fui aí e eu me assustei, cês são feios demais, né? Seu cabacévergonha, vai tomar no seu c... Seu fresco! Opa! 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 Opa!